E olha, gente, sabe quando você viaja e se pega assim com um monte de problemas pra encontrar lugares, hotéis ou até organização mesmo? Nessas horas, um agente de viagem é essencial. Agora imagina um agente pessoal que vai te acompanhar pra organizar tudo. É, gente, isso é o Personal Traveler. E quem vai explicar um pouquinho mais dessa profissão dos sonhos pra gente é a Lísia Maris Renzel. Lísia, seja bem-vinda, tudo bem? Tudo certo. Lísia, há quanto tempo você já é Personal Traveler? Olha, é uma profissão, na verdade, que tá caminhando um pouquinho, né? Eu quero agora, em 2019, dar uns passos maiores e tudo mais. Mas desde 2014 que eu venho com esse planejamento, que foi o ano da minha primeira viagem e daí a gente começa a ficar viciado na viagem e tudo mais. Então, desde lá que esse plano vem seguindo alguns passinhos pequenos. E, na verdade, essa tua trajetória começou com algo bem pessoal, né? Foi isso que te incentivou a ajudar as outras pessoas? Justamente. Gente, na minha primeira viagem de intercâmbio, realmente, por agência que eu fiz, a gente teve vários problemas que a gente teve que resolver, porque, afinal de contas, nós estávamos lá e o pessoal da agência estava aqui. Então, não tinha muito como eles ajudarem a gente nesse processo. Então, foi aí que começou, ah, como seria interessante ter alguém junto pra resolver esses problemas e tornar tudo um pouco mais agradável. Agora, me diz uma coisa, o personal traveler, que é o viajante pessoal ali, né? Particular, ele viaja junto ou ele só planeja a viagem? Existem os dois tipos. Ele pode só planejar a sua viagem ou, se você preferir, ele pode ir junto com você pra resolver todos os problemas e também ajudar na comunicação, se for o caso, porque muita gente tem problema com uma segunda língua e tudo mais, e às vezes não viaja por causa disso. E daí é um requisito a mais também pro profissional. Exatamente. Aí, e se for em qualquer país aí, você também, como é que você faz? Por exemplo, é fácil, fácil que eu digo não, né? Mas, por exemplo, um lugar que você já foi visitar e aí você faz um roteiro pra essa família, pra essa pessoa, mas um lugar que você nunca esteve. Como é que você faz essa pesquisa pra conseguir levar a melhor experiência pra quem tá te contratando? Claro, além da pesquisa na internet, que muitas vezes tem muitas dicas, né? De muitos viajantes. Eu tenho muitos amigos que viajam que moram em outros países. Então, ajuda bastante. Agora, eu tô indo pra Espanha, uma amiga minha tá lá, já foi várias vezes pra Espanha, e ela me ajuda nesse quesito. Ah, pra onde é que vai? Melhores lugares? Como faz? Então, eu acabo tendo esses contatos que me ajudam bastante, além das pesquisas de internet, dos contatos, tudo mais, que a gente vai fazendo nas viagens. Obviamente, as pessoas em casa querem saber se isso é muito mais caro do que contratar uma agência de viagem normal. Porque, obviamente, esse serviço personalizado, ele tem um custo a mais, né? Porém, o estresse, se você tem condição, eu acho que vale muito a pena. Com certeza. Então, varia muito o valor. Acho que quando você vai junto, mais caro, né? Mas se não... É, varia muito em relação ao destino que você escolhe e as coisas que você quer fazer lá, né? Eu já tive orçamentos que ficaram abaixo de pacotes de agências. Então, varia muito, porque o pacote de agência, como eles também têm que ter a porcentagem deles e tudo mais, acaba se tornando muito caro. E o personal traveler, às vezes, se torna mais barato do que a própria agência. Vai variar o teu destino, o que você vai fazer lá, né? Porque isso tudo, daí, acrescenta no personal traveler também, porque ele também vai ter todos esses gastos. Que vantagens você pode apontar de ter um profissional como esse, fazendo, planejando a tua viagem? Isso também vai exigir que a pessoa também se apegue um pouquinho ali. O que você quer daquele destino, né? Por exemplo, eu quero ir para Paris, mas não estou a fim de conhecer a Torre Eiffel. Sim, vai ter que fazer todo um outro, né? Então, claro, tem as preferências, vai ser todo personalizado. Você não vai precisar fazer, às vezes, o pacote de grupo, já tem os passeios determinados. Então, você faz aqueles. No personal, não. Você escolhe exatamente aquilo que você quer. Ah, eu quero uma parte mais gastronômica. A gente vai numa parte mais gastronômica. Eu quero mais turismo mesmo. Então, vamos para os pontos turísticos. E, além disso, tem, claro, o valor, que nem sempre se torna tão caro quanto uma viagem por agência, né? E tem alguém para se preocupar por ti com tudo. O que é uma bênção, né? Exato. E comunicação, desde seguro viagem, às vezes, até visto que tem alguns problemas, tem toda a parte de dicas e tudo mais. Então, e claro, sempre pensando no financeiro, tentando baratear dentro daquilo que você quer. Porque, hoje em dia, o financeiro pega bastante. Pesa bastante, né? Você vai cuidar, então, toda essa parte. Digamos que a pessoa quer ir para a China ou para um lugar bem diferente. Você vai também cuidar de toda a regulamentação, toda a documentação que essa pessoa precisa, desde vacina, que é importante. Tudo isso dá para deixar na tua mão? Exatamente. Do personal e... Eu vou te dando as dicas que você precisa. Olha, tem que ir tal lugar, tem que fazer tal vacina. Tem coisas que a pessoa tem que ir, né? Claro, porque eu não posso fazer vacina pela pessoa, mas, né? Eu posso dizer, ó, tem tal vacina que você precisa ter em dia para isso. Então, as dicas, ah, eles gostam que você tenha toda a relação de cartão de crédito na hora de você entrar. Coisas assim que são dicas que, às vezes, pegam na hora de você estar chegando. Eu passo todas as dicas e vou acompanhando o processo todo. Que legal! Olha aí que baita profissão, gente. Fora isso, você viaja mais no mundo inteiro. É um sonho! Que bom! Está dando curso, porque muita gente vai querer se tornar personal traveler. Mais uma ideia! Mais uma ideia! Querida, obrigada por estar aqui com a gente. Muitas viagens para 2019. Quem sabe a gente não vai se encontrar aí numa viagem. Isso aí, vamos fazer as malas. Vamos lá, bora! Obrigada, querida. Até a próxima!